Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, vamos bater um papo bem franco, até porque eu nem ia subir vídeo hoje para o canal, eu estou um pouco doente, eu não sei se eu peguei o coronavírus, se eu não peguei, sei lá o que eu tenho direito, ainda não sei, mas eu tirei o dia de hoje para responder as milhares de mensagens que eu recebo de vocês, eu recebo muita mensagem no meu direct do Instagram, eu recebo muita mensagem aqui no YouTube, nos comentários dos meus vídeos, e-mail, no Telegram, e como eu estava me sentindo mal essas semanas para trás, acabou acumulando, geralmente eu respondo na hora, então se você já me mandou algum tipo de mensagem, você sabe que eu respondo na hora, se eu não consigo, que o volume é muito grande, eu respondo em 24 horas, então no dia seguinte eu respondo. Mas acumulou, eu estava me sentindo mal, e eu falei, pô, eu não vou conseguir trabalhar na pressão que eu trabalho, eu trabalho das 9 da manhã, 8, 9 da manhã, até assim, meia noite, 1 da manhã, então eu vou direto. Eu falei, bem, eu estava mal, fui acumulando, eu tirei o dia de hoje, não vou gravar vídeo para o canal, eu vou só responder mensagens. Só que sempre que eu começo a responder essas mensagens, é como se eu entrasse assim, pegasse um livro de histórias, assim, macabras e tristes, e eu sempre me sinto muito pesado quando eu termino de responder as mensagens que vocês mandam, que uma boa parcela mandam. Eu não estou reclamando, eu espero que vocês continuem me mandando essas mensagens, porque eu estou sempre aqui para responder e ajudar. Eu vou sempre responder com muita franqueza, isso eu já combinei com vocês. Muitas vezes é uma franqueza doída, e algumas vezes é uma solução bem interessante para os problemas que vocês me apresentam. Mas não é fácil, psicologicamente, você ler mensagens, eu vou resumir algumas que eu recebi, por exemplo, hoje, que peguei muitas, para você entender o que eu estou falando. Eu recebo, às vezes, mensagens, hoje, teve um rapaz, um dos últimos que eu peguei, que ele pegou dinheiro emprestado com o banco para operar na bolsa de valores, e ele se afundou, ele pegou 25 mil reais emprestado e ele perdeu tudo. Seguindo técnica que ele fez num curso desses relogiosos, desses bizarrentos de Instagram. Um cara que vende lifestyle muito mais do que conhecimento e conteúdo. Gente, presta atenção, vamos parar de cair na maluquice que vocês querem se enfiar. Para de dar ouvido à sua ganância. Quando é que você vai dar ouvido à racionalidade? Pô, o cara tem um Instagram, beleza. O Instagram do cara, antes de eu pagar um curso, deixa eu ver quem ele é, o que ele faz, como é a história. Aí você entra lá, tem foto de Yacht, foto de Porsche, foto de Ferrari, que você não sabe se é do cara. Foto de relógio, foto de máximo de dinheiro. O cara tira foto com máximo de dinheiro. Quem é que tira foto com máximo de dinheiro que é sério? Tu conhece alguém? Olha só, eu sou um médico conceituado, sou obstreta. Olha aqui o máximo de dinheiro. Pô, fala sério. Mas aí vocês caem nesses golpes bizarros. Depois cabe a mim tentar recuperar uma bizarriça que você se meteu. Beleza, vamos lá. Eu estou sempre aqui para ajudar. Eu nunca vou negar ajuda. Eu tenho o meu curso que você pode fazer no futuro. Se você achar que é um caminho sério, e aí você se recupera aos poucos. Eu te dou alguma saída para um problema que você está tendo. Quando você apresenta ele, um gráfico que está te fazendo mal, um tipo de operacional que está te atrapalhando. Eu dou ali rapidinho, olha, faz assim, faz assado, não sei o que. Para tentar te ajudar ou para de fazer imediatamente, desiste dessa história. Começa do zero. E você pode sempre contar com a minha franquia. Outro caso. Teve gente que pegou dinheiro com a mãe. Teve gente que pegou dinheiro com o sogro, com o padrasto. Não se pega dinheiro emprestado para operar na bolsa de valores. Não existe isso. Se eu que tenho experiência e eu não pego, independente de eu ter ou não, não importa. Mas o fato é, quando você não tem experiência, você não pode nem operar sua conta real. Você não está preparado para isso. Você tem que estar preparado. Pô, eu sou bom. Eu fiquei bom. Eu passei pelo processo de estudar, de treinar, de começar na conta real. Depois de treinar, simulada. Conta real com um ou dois contratos. Depois de um tempinho, com três, quatro, cinco, seis, dez. Agora está na hora, então, de eu começar a operar cada vez mais pesado, porque eu estou bom. Eu fiquei bom. Então, eu tenho consciência do que eu estou fazendo na minha conta. Se eu tomar um stop, eu sei porque eu tomei. A vida no mercado financeiro, a vida como um trader, ela não é um cassino. O mercado financeiro, a bolsa de valores, ela não é um caixa eletrônico. Você fala, estou precisando de dinheiro. Ah, eu vou fazer uma operaçãozinha aqui. Se alguém tem esse comportamento, foge, porque é bizarro. Não é assim. Você tem que se tornar um profissional. Olha só. Você tem, eu tenho aqui profissionais que dirigem Uber, profissionais taxistas. Tem até um amigo meu, um aluno meu que é caminhoneiro, super gente boa. Tem dentistas, tem advogados. Tem as mais variadas profissões. Nenhuma é melhor que a outra. São só diferentes. Onde eu quero chegar? Na bolsa de valores? Não tem nada que seja melhor que o outro. São só diferentes. O que vai ter é o que combina com você. O que torna para você, nesse mundinho muito pequeno, seu, da pequenez da sua vida, ali é melhor para você. Não significa que eu vou ser melhor para o cara ali que está do teu lado, para a menina ali. Então, a minha técnica, quando eu comecei a desenvolver a estratégia Sakura, há 12, 13 anos atrás, eu não fazia ideia que ia virar o que virou, que ia se tornar essa coisa que muita gente quer aprender. Eu não fiz isso com o objetivo de ensinar. Eu fiz o objetivo de eu sair da pindaíba que eu vivia, para falar, pô cara, eu tenho que aprender uma forma que me dê dinheiro. Eu tentei da do fulano, da do ciclano, do beltrano, do não sei o que, de não sei o que lá e me afundei. Já tenho conhecimento suficiente para criar algo meu. Mas não foi no dia seguinte, preste atenção. Quando eu comecei, foi um processo. Eu comecei a usar um certo tipo de stop, fazia assim a operação. Nossa senhora, que prejuízo é esse? Foi horrível, que bizarra isso. Não, 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 não. Vamos apagar, apaga essa parte da estratégia. Então, eu entro no gráfico Renko, eu uso stop de três barras, e eu busco uma barra só de gain. Eita, nossa, eu estou perdendo 20 vezes mais do que estou ganhando. Não, não, não. Vou apagar essa parte aqui. Agora, eu vou fazer não sei o que. Você entende que é um processo meu, não só mental, que eu vou falar sobre isso já já, mas operacional. O processo operacional é, eu vou me acostumar e vou achar algo que me dê dinheiro. No papel, na teoria me dá dinheiro. Vamos ver na prática. Na prática foi o terror, meu Deus. Calma aí. Eu vou mudar aqui e ali. Fui mudando, fui mudando. Cinco anos se passou. Dez anos se passou. Estou aqui. As coisas deram certo, senão eu não estaria aqui. Estaria fazendo outra coisa na minha vida. Então, deu certo. Eu estou aqui por um motivo. Tenho algo para te ensinar, se você quiser aprender. Só que veja. Você pode aprender a minha técnica. Se você não gosta da forma que eu opero, não tem crise. Você pode aprender a técnica do outro, desde que valha a pena. Desde que ele não te venda a lifestyle, não caia nessa. Ele tem que te vender conteúdo. O Facebook dele, o Instagram, seja lá o que ele está te mostrando, a bandeira que ele está levantando, tem que ser, olha o meu conteúdo como é bom. Olha como eu sei. Olha como eu conheço. Olha como eu sou um profissional, na minha área, que mereço sua atenção. Se não, calma a boca aí. Leva esse carro, vai. Devolva esse carro lá para os teus pais que deram para você. Ou sei lá como você conseguiu isso aí. Não me interessa o que você nem vai dizer. Tá, tá, tá. Tchau, tchau, tchau. Vai com o seu relógio para lá. Eu quero conteúdo. Eu quero alguém que conheça, que vai te agregar valor. Só que, quando você pega alguém que te agregue valor, nesse mundão afora, essa pessoa, seja eu ou não, seja eu, não tem crise. Mas o que eu estou te falando aqui serve para qualquer coisa. E serve também para a tua vida pessoal. Preste atenção. Se isso não vai fazer sentido. Ele não pode tirar dessa equação, eu vou te ensinar uma estratégia, uma técnica, uma profissão, ou eu sou médico, vou te ensinar medicina, eu sou advogado, eu vou te ensinar as leis sobre lei, eu sou administrador, vou te ensinar a administrar a empresa, eu sou motorista do Uber, eu vou te dar as dicas para você conseguir performar melhor no teu aplicativo, eu tenho um bar, vou te dar dicas para melhor como tem um bar. ele não vai poder tirar dali, dessa equação do aprendizado, dessa jornada educacional, a experiência, o período de adaptação, o processo que você, você, você vai levar para tornar isso factível na realidade. Pô, eu estou aprendendo aqui, estou perdendo dinheiro porque eu paguei um curso, agora estou perdendo dinheiro porque estou pagando plataforma simulada, a plataforma simulada, vamos falar já já sobre ela. Bem, estou perdendo dinheiro, estou perdendo dinheiro, vou evitar perder dinheiro para o mercado porque eu não sou bom o suficiente, então para o mercado eu não vou operar. Quando é que eu vou mudar e vou começar a ganhar dinheiro? A coisa vai chegar aqui e vou falar, opa, peguei dinheiro, peguei dinheiro. É um processo lá na frente, a gente não tem como te falar que vai ser amanhã. Então, voltando lá nas dúvidas, nas perguntas que o pessoal me manda, nas questões, teve gente que pegou dinheiro prestado com o banco, teve gente que tinha dinheiro e só se enfiar no mercado financeiro e perdeu tudo, perdeu tudo. Como pode? Se você ainda não é bom o suficiente, como você pode ter a coragem de operar o teu dinheiro? Você não está só perdendo o teu dinheiro, mas você está estragando uma grande oportunidade de fazer dar certo. Porque você estragou com a sua ganância, com a sua ansiedade, com vários problemas que você ainda não tem experiência para tirar do caminho quando você vai operar. ah, eu sou ansioso, tiro do caminho. Eu preciso de dinheiro, tiro do caminho. Eu não sei o que, tiro do caminho. Eu, sei lá, eu sou medroso, tiro do caminho. Você vai tirando do caminho e deixa uma reta. Tudo aqui está aberto para você e o mercado se enfrentarem. Quando você não consegue, quando você não tem experiência, você e o mercado, ele te enfrenta com vários amigos, já uma gangue. E você vai tomar porrada. É óbvio que você vai tomar porrada. Porque tem o mercado, tem o seu psicológico abalado e frágil, tem os seus medos, tem a sua ganância, tem a sua falta de experiência. Já são cinco para te dar porrada. E aí? Como é que vai fazer? Se você estragar a oportunidade que você tem de aprender do zero, aprender com calma, aí você aprende numa técnica, uma técnica é como uma profissão. Olha, você gosta de ser médico, você gosta de ser motorista de Uber, você precisa ser, você gosta de ser administrador, você gosta de ser dentista, gosta de ser advogado, gosta de ser jornalista, não importa. Gosta de ser comediante, não importa. O fato é que você seguiu uma profissão porque você se identificou. Poxa, eu me identifiquei com isso aqui. Ou é necessário, pô, eu não nasci para ser, sei lá, para ser motoboy, eu não quero ser motoboy, mas eu sei ser motoboy, eu faço isso bem e eu preciso. Então eu vou conciliar algo que eu sei fazer, eu faço bem com o que eu preciso. Não deixa de, então, de ser algo que você consegue fazer numa boa. A Bolsa de Valores é a mesma coisa se tratando de técnicas, estratégias. Tem estratégia na vertente A. Nossa, eu odeio isso aqui, eu não consigo ver sangue. Então eu vou ser médico. Ou vou ser uma outra ramificação da medicina. Pô, eu gosto dessa estratégia aqui, essa aqui é bacana, Essa aqui é legal, eu curti, vou conhecer um pouquinho mais a ela. Pô, conheci um pouquinho mais, gostei bastante do que conheci. Acho que está na hora de eu fazer um curso. Será que tem algum curso para eu fazer isso daí? Ai, não tem nenhum curso, ferrou. Ah, então tem livro, vou ler livro, não tem curso. Com quem eu posso fazer o curso? Ih, tem todo mundo vendendo o mesmo curso? Calma aí. Vou ver quem é o melhor. Você vai garimpando, aí você acha, encontra esse cara aqui, é ali que eu quero me meter, é ali que eu vou pagar para fazer um curso. Por quê? Porque cursos bons são pagos, é simples. Olha só, tem uma pessoa que eu admiro muito, todos nós temos pessoas que a gente se espelha. Uma pessoa assim que eu olho e falo, caraca, eu queria tanto pagar para ter um curso com ele, por favor, me ensina. É o Flávio Augusto. Já ouviu falar do Flávio Augusto? O dono da WhatsApp, ele vendeu o WhatsApp por 900 milhões de reais, aí passaram-se 2, 3 anos, ele recomprou o WhatsApp por 400 milhões e agora vale quase 2 bilhões de reais. Ele comprou um time dos Estados Unidos, o Orlando, e transformou isso numa máquina, é o principal time, eu posso até dizer que é dos Estados Unidos, mas de Orlando eu tenho certeza, dos Estados Unidos, quase. Então eu queria muito que ele pudesse me ensinar a gerir dinheiro, a fazer gestão de dinheiro, a fazer gestão de negócios, pô, eu quero abrir essa franquia, será que é bom? Eu quero ter uma holding de franquias, eu quero fazer isso, eu tenho várias vontades fora mercado, só que eu não tenho o quê? Experiência. Eu só tenho duas formas de ter experiência nessa vida, a primeira forma é eu me ferrando, eu vou me ferrar, e se ferrar é perder dinheiro, a gente sabe. A segunda forma é contratando alguém, pegando dicas com alguém que tem experiência, só que ele não dá curso. E aí? Se você tem a oportunidade de fazer o curso com alguém, eu não estou falando que esse alguém seja eu, eu estou querendo abrir a tua cabeça para o que é o correto aqui dentro. Vá em busca desse curso, vá em busca desse conhecimento, pode ser em livros, porque a literatura é vasta sobre análise técnica, análise fundamentalista. O problema é que no mercado financeiro uma coisa é teoria, outra coisa é prática, eu comprei, eu vendi, no livro disse uma coisa, mas aqui é outra, o que eu faço? Qual é o capítulo para ver? Eu estou me afundando, estou me ferrado, qual é o capítulo que eu vejo? O livro não trata disso, esse é o problema do mercado financeiro. O livro fala, poxa, olha, esse padrão é não sei o que, as tendências e as ondas de Elliot, e aí tem a teoria de Down e tudo é muito bonito, mas o fundo do poço o livro não trata. A realidade da pressão que vem aqui, aquela pressão, estou perdendo dinheiro, ai meu Deus, eu não devia ter entrado nessa operação, por que eu fui entrar nessa operação? Estou perdendo oito mil reais? Qual o capítulo? Tu não sabe, não tem. Então, você tem que correr atrás de onde você vai ter esse conhecimento, de duas formas, ou você se vira sozinho, eu me virei sozinho, ou vai atrás de alguém que tenha esse conhecimento. Mas esse alguém, tem que ser alguém que te fale a verdade, fale, olha, é difícil, não é fácil. depois que você aprender uma técnica, vai continuar difícil. O lance é que no processo onde você aprende a sua técnica e daí não deixa de ser como uma profissão dentro do mercado financeiro, a técnica, a estratégia Sakura que eu desenvolvi é a minha profissão. Dentro do mercado financeiro é a vertente que eu sempre vou fazer todo santo dia. Dentro do mundo de medicina, a gente tem quantas especialidades? Mercado financeiro é a mesma coisa, várias especialidades. A minha é operar day trade com mini índice ou qualquer outro contrato de forma calma, tranquilo. Eu tenho uma operação aqui hoje, não tem nenhuma operação, tudo bem, amanhã eu volto. Não teve nenhuma operação, tudo é muito calmo, tudo é muito devagar, não tem ansiedade, não tem essa maluquice que você vê por aí. Essa é a minha linha. Eu não estou aqui para te falar que ela é melhor do que aquela ou do que aquela. Porque na medicina você não pode falar que tem uma vertente da medicina que é melhor são vertentes que você vai utilizar conforme a sua necessidade. Estou doente disso, estou doente daqui, estou daquilo outro. Mercado financeiro, a minha necessidade é operar devagar, é operar com calma, sem grandes emoções. Ah, então beleza. Eu vou fazer isso de forma devagar, eu vou fazer isso com muita calma. Voltando a falar do processo. Esse processo, depois que você aprende a fazer algo, você com calma mente vai fazendo dia após dia isso. mas tudo isso é numa conta simulada, não na conta real. Conta real é queimar largada. Você está queimando um processo que é aprender, se acostumar com a estratégia, psicologicamente, aguentar a pressão que é operar no mercado. Então, voltando a falar com o pessoal lá, a galera que pegou dinheiro emprestado com o bão, será que deveria? Será que você já viu ficou bom o suficiente para pegar dinheiro emprestado? Eu não imagino eu pegando dinheiro emprestado para o banco. Eu prefiro então não operar. Eu vou juntar um dinheirinho, nem que seja 50 reais, 20 reais. Não deu para juntar agora? Tudo bem. Projeto para o futuro, juntar um capital para começar. Aliás, o meu começo foi assim, foi juntando dinheirinho em dinheirinho e eu comecei com 842 reais. Eu nunca vou me esquecer desse valor. Eu fui juntando, 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 até chegar ao valor que eu podia operar uma ação, duas ações, um contrato, tudo aí. Agora você tem o conta simulada. Eu recomendo o Profit Chart, o replay de pregão ou o simulador de pregão do Profit Chart. Tá bom? Mas tem também no Trade, tem também no MetaTrader. O Profit é o melhor até então para mim. Lá você vai olhar o mercado, vai aprender a colocar na prática o que você estudou, seja no livro, seja comigo, seja em algum outro lugar. Lá você vai ver os erros que você faz ou tomei esse stop. Será que dentro desse stop tem algo que eu possa pensar e falar Ah, que danado. Isso aqui aconteceu, mas não deveria ter entrado nessa operação porque eu não vi isso aqui, isso aqui era um sinal que eu não podia entrar. Vou anotar. Olha, eu não posso entrar porque isso aqui aconteceu e eu dei mole. Isso é conta simulada. Acumulando esse processo, acumulando experiência. Pô, eu tomei stop, fiz tudo certo, tomei stop. Então, não tenho o que fazer. Foi o dia do mercado vencer. Por isso que essas propagandas que falam todo dia tu vai ganhar dinheiro é uma sapadeza. Eles sabem que não é assim. O mercado não é assim. Quando você for muito bom, se tornar muito bom nisso daqui, você até pode fazer isso acontecer na tua vida. Pô, eu to há seis meses, eu to há um ano, eu to há três meses, há quatro meses, conta simulada, já fui pra conta real, to operando dois, três, quatro contratos, to bom, já consigo um processo mental de ler uma operação que tá muito boa. E sem reparar, eu fecho quase todo dia positivo, nem reparei. Todo dia eu tô fechando positivo. Trezentos reais aqui, quinhentos reais lá, outro já tá fechando com mil, que beleza. Acontece. Você tá fazendo tudo certo, mas você não tá nessa voracidade, nessa ganância. Aí, são nove horas da manhã, preciso ganhar dinheiro, preciso fechar o dia hoje positivo, eu tenho que sacar dinheiro desse caixa eletrônica do mercado financeiro. Será? Tá certo. Vamos acordar. Olha, você precisa acordar se você quer fazer isso aqui virar uma realidade futura na tua vida. E acordar é, no futuro, você pode sim conquistar um lugar ao sol aonde a maior parte das vezes que você vai operar e você vai operar no dia, você vai conseguir pegar dinheiro. Algumas vezes você vai entregar, mas a maior parte você pega, você pega. Só que você não ficou louco pra isso acontecer, isso foi por causa do processo educacional, o processo de treino e que se você queimar largada, se você estragar essa qualidade, essa oportunidade de transformar o mercado financeiro num padrão de vida, num estilo de vida, você é trader no mercado financeiro. que maravilha, você é trader. Ótimo. Se você estragar isso, fica muito difícil de te ajudar. Não tem estratégia sakura que vai te ajudar quando você quer sair fora dela. Não tem estratégia sakura quando você está operando com cinco contratos e toma stop, você bota 30 pra recuperar. Não é assim que funciona. Não tem estratégia sakura que ganhe todo dia. Não tem. Pode ter dias que você não opera. Pode ter semanas que não tenha nenhuma operação. Eu estou há mais ou menos, sei lá, 10 dias sem dar uma operação no mercado. Por que, Léo? Não teve. O mercado está num momento tão bizarro agora nesse mês de maio de 2020 que eles simplesmente não estão tendo operação. Eu estou preocupado. Eu não estou preocupado. Eu sei que daqui a pouco ele vai sair dessa sakura e aí, em vez de eu recuperar um prejuízo que seria causado pela minha loucura em querer operar, eu não opero. É chato. Você vai ver. Existe uma aflição nossa controlada que, poxa, não tem operação de novo. Mais uma vez. Fechei uma semana sem dar uma operação porque eu não tive oportunidade. Tudo bem. Tudo bem, paciência. E o mercado voltou. Olha, tive lucro hoje e amanhã tive lucro depois. Quando você vê, o mercado mudou sem perceber de fato que ele mudou. Você está vivendo dia após dia. Você fala, que bom, poxa, estou lucrando agora 30 mil reais. É para recuperar? Não, não. É lucro. É lucro em cima de lucro. Eu simplesmente não operei. Ótimo. Para isso acontecer, você não pode estragar o seu momento de vida com o mercado. Se você estivesse numa faculdade, saindo da faculdade, quem ia te garantir que no dia seguinte você ia ter um estágio remunerado? Você ia ter um estágio que te pague bem? Ou nem estágio, você já ia pular para um cargo afetivo. Isso acontece? Isso. Eu conheço que alguém tem acontecido? Aconteceu comigo? Não. Eu trabalhava quando estava na faculdade em estágio não remunerado. Isso é crime. Eu vou te falar, isso é um crime safado. Eu lembro e eu não gosto nem de lembrar da época que eu não tinha remuneração. Pegava um ônibus e uma hora para o trabalho. Chegava lá às nove da manhã na agência de publicidade. Ficava até às vezes meia-noite, uma da manhã. Eu pagava o meu almoço, eu pagava a minha janta, pagava a condução de volta, dia após dia. Então eu pagava para trabalhar. Só que naquele momento, eu falei, bem, o que eu preciso? Eu preciso de experiência, é o meu processo. O processo de adquirir experiência para no futuro almejar cargos que vão me dar retorno. Mercado financeiro. É isso aí, galera. Mercado financeiro. Agora é o momento, talvez, de você ter que gastar. Eu vou ter que assinar essa plataforma. Só que não é o momento de você gastar perdendo dinheiro com o mercado. Entendeu? Não é esse momento. Na minha, é meu exemplo, não era o momento de eu estagiário não remunerado. Pô, vou fazer uma viagem, vou viajar, vou tirar férias, fazer uma viagem, vou para, sei lá, vou para Bahamas. Você é louco? Você nem ganha dinheiro? O que você está fazendo aí, rapaz? Vai focar no seu trabalho, vai focar no seu estudo. E principalmente, não piore, não vá perder teu dinheiro. dinheiro guarda, calma. Quando você tiver bagagem, entendimento, você vai ver que o mercado vai te dar importância. O mercado de trabalho te dá importância. O nosso mercado da Bolsa de Valores te dá importância também. A forma dela te dar importância é você saber, ler, entender e racionalizar tudo o que está acontecendo. Você fala, ah, tem operação aqui, essa aqui é ruim, essa aqui é uma pegadinha, safada, não vou fazer não. Não estraguem a oportunidade que é aprender na forma correta, seja ela qual for a sua forma. Não estou fazendo esse discurso para que você faça algo comigo, não é isso. O meu ponto é, sempre que vocês me mandam mensagem, hoje eu tirei muito, tirei o dia para ler as mensagens e era uma quantidade absurda. Eu gostei o dia todo, são, olha, quase seis horas da tarde e eu tenho que dar aula agora para os meus alunos, preciso terminar. Então, aula agora. São seis horas, seis e três e eu falei, eu preciso gravar uma aula porque é muito importante gravar uma aula, não, um papo, muito mais um papo, para que vocês entendam como é o caminho disso aqui dar certo. É de estudo, é de superação e principalmente você não pode estragar algo que realmente vale a pena ser perseguido, mas com racionalidade. Você tem que entender a seriedade do que é virar um trader na Bolsa de Valor. Vou embora que a galera está me esperando. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Opa, vem fazer parte do meu grupo do Telegram. Eu posto muito conteúdo exclusivo por lá, dou dicas, crio aulas e até mesmo crio turmas para o meu curso online exclusivamente para a galera que está realmente interessada em estudar e aprender. O link direto para você acessar está aqui no YouTube na descrição desse vídeo. Te vejo por lá. Tchau.